oi turma oi turma 10 e 10 é 20 menos 5 é 15 pessoal sinto na pontona que lá vem história contar uma história pessoal que aconteceu comigo hoje acho que por volta das nove e meia dez horas da manhã eu fui deixar uma família aqui na jardim são paulo aqui em são paulo próximo metrô ali a senhora ela tem uma filha que luta karatê e fui lá para pegar o kimono 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 né a roupa acho que ela tinha encomendado aí o lugar tinha duas vagas de estacionamento eu pus em uma aí depois chegou o cara com outro carro acho que era um rodo da fita pois no outro lugar aí ficamos na areia daqui a pouco vem um caminhão para descarregar acho que era tecido que os caras fazem o kimono ó o cara do caminhão parou assim com o caminhão cheio daqueles rolos de tecido grandão aí o cara um passou com rolo para lá outro passou aí o terceiro cara falou é como que eu vou passar com esse carro aí aí os outros dois falam chegou e falou para ele como não a gente passou não é não dá pra você crescar e não que eu vou ter que pegar com carinho que os rolos de tecido é pesado eu falei beleza peguei isso aí subi na rua se fiquei mais que não tem lugar para parar fiquei de olho lá rapaz daqui a pouco chegou chegou acho que que era os três caras na fiorina ficou dois dentro e um foi lá com revólver enquadrou o cara e levou o caminhão do cara com tecido tudo e jogar os caras dentro foi embora e a sorte que tinha um que tava lá entregando e saiu desesperado aí tal liga para a polícia chama a polícia aí eu não sei o que aconteceu logo em seguida a mulher saiu de dentro também naquela barriga você já tinha pego lá o que manda o final não cai fora daqui sei lá o que vai acontecer esse cara volta aí os aí peguei a mulher e cai fora e ficou essa bagunça lá eu não vi passar no jornal acho que resolveram os caras queria roubar o tecido levar embora eu não sei se acharam não tem mais contato também não liguei lá para saber não tem amizade com o cara certo pessoal só foi história eu tava parado a sorte que eu saí do local daqui a pouco apareceu o ladrão lá e roubou com o cara do caminhão que queria descarregar um abraço a todos até o próximo vídeo e fui